E aí, galera, eu vou ler pra vocês hoje o capítulo 1 de João, Evangelho segundo João, o capítulo 1, que é um dos meus capítulos preferidos, só que eu vou ler numa tradução diferente. Eu vou ler nessa tradução aqui, traduzida do grego por Frederico Lourenço, pela Companhia das Letras. É uma tradução comentada, não foi lançada integralmente ainda aqui no Brasil, mas, enfim, tem esse livro aqui dos Evangelhos, eu tenho ali atrás, não sei quantos conseguem ver, o Antigo Testamento, os livros proféticos, e o restante do Novo Testamento já foi lançado pela Companhia das Letras. É uma tradução diferente, é uma tradução de um especialista em tradução, que já traduziu muitas coisas do grego clássico, de Homero a outros poetas e outras coisas. Ele é professor na Universidade de Coimbra, e ele tem esse projeto de traduzir a Bíblia grega, inclusive o Antigo Testamento, quando ele traduz, ele traduz da Septuaginta, que é a tradução, inclusive a tradução que provavelmente na época de Jesus era a tradução mais utilizada, era a Septuaginta. Então, é um capítulo conhecido por todos vocês, eu vou ler aqui nessa tradução, que é um pouco diferente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Este, no princípio, estava com Deus. Todas as coisas existiram por ação dele, e sem ele existiu nenhuma só coisa que existiu. Em ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão não dominou a luz. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio para dar testemunho e para testemunhar acerca da luz, para que por intermédio deles todos acreditassem. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar acerca da luz. O verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, iluminava todo o ser humano. Ele estava no mundo, e foi por intermédio dele que o mundo existiu, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Porém, quantos o receberam, a esses deu a licitude de se tornarem filhos de Deus. A esses que creem no nome dele, os quais não nasceram de sangues, nem de uma vontade da carne, nem da vontade de um varão, mas sim de Deus. E o verbo fez-se carne e habitou entre nós, e contemplamos a sua glória, glória enquanto unigênito do Pai, pleno de graça e de verdade. João dá testemunho acerca dele e clamou, dizendo, Este era aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou-me à frente, porque existia antes de mim. Porque da plenitude dele todos nós participamos, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram-nos através de Jesus Cristo. A Deus ninguém nunca viu. Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse deu o Pai a conhecer. E este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, Tu quem és? E ele confessou e não negou, confessando, Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, Então, tu és Elias? Ele diz, Não sou. És tu o profeta? Respondeu, Não. Disseram-lhe, por fim, Quem és tu? Para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram, Que dizes de ti mesmo? Disse, Eu sou vós de quem clama no deserto, retificai o caminho do Senhor, como disse Isaías, o profeta. E havia enviados dos fariseus e perguntaram-lhe, Por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, Eu batizo na água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. É aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, na margem além do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, vê Jesus dirigindo-se para ele e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo. É aquele de quem eu disse, Depois de mim vem um homem que me passou à frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele se manifestasse a Israel, por isso é que eu vim batizar na água. E João testemunhou, dizendo, Vi o Espírito descendo como uma pomba do céu e permanecia sobre ele, e eu não o conhecia. Mas quem me enviou para batizar com água disse-me, Aquele sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e testemunhei que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, de novo se encontrava João por ali, e também dois de seus discípulos, e olhando para Jesus que passava, diz, Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes, Que procurais? Eles disseram, Rabi, o que traduzido quer dizer mestre, Onde moras? Ele diz-lhe, Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde mora, e ficaram com ele nesse dia. A hora era a décima. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João Batista e seguiram Jesus. Encontra primeiro seu irmão Simão e diz-lhe, Encontramos o Messias, o que traduzido quer dizer Cristo. E levou-o até Jesus. Fixando nele o olhar, Jesus disse, Tu és Simão, o filho de João, chamar-te a Cefas, o que traduzido significa pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu sair para a Galiléia a encontra de Filipe. Jesus diz-lhe, Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe, Aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Encontramos-lo, é Jesus, filho de José de Nazaré. Então diz-lhe Natanael, De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu-lhe, Vem e verás. Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro e diz a respeito dele, Olha, este é verdadeiramente um israelita em quem não há astúcia. Diz-lhe Natanael, De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Filipe te chamar, vi-te quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Verás algo de maior do que essas coisas. E diz-lhe, Amém, amém vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho da humanidade. É isso, gente, o primeiro capítulo do Evangelho de João, segundo a tradução de Felipe Lourenço. para se ingenuar, vamos nos vermos. E aí? Quando está aqui, vamos lá, vamos lá. Obrigado.